E o Brasil conquistou mais um ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude. Edival Marques, de apenas 16 anos, obteve o ouro no Taipondo, na categoria até 63 quilos. O atleta paraibano derrotou o mexicano José Ruben Nava por 7 a 6. Este é o segundo ouro do Brasil na competição.